Bom pessoal, hoje eu vou fazer uma análise do filtro Mini Jango, modelo NSF260, é um filtro de 300 litros hora, ele é um filtro interno, normalmente utilizado em aquários pequenos, vamos abrir aqui a caixa, mas antes vamos ver aqui o que ele fala, ele fala que é um filtro multifuncional 3 em 1, vou ver realmente o que quer dizer esses 3 em 1, deve ser tipo de oxigenação, filtragem, circulação, vamos ver, fala que ele é silencioso, fácil de limpar, aumenta a oxigenação, acelera a circulação de água e é eficiente na economia energética, vamos ver o que tem aqui dentro da caixa, você vê que é um filtro bem pequeno vamos lá, esse é o filtro, vem com padrão de tomada brasileiro, o filtro tem 4 ventosas atrás que é para a gente fixar no vidro, no aquário, ele vem umas pecinhas extras que são para colocar oxigenação junto com essa mangueirinha e vamos ver como é que funciona, abrindo o filtro, é bem simples, é só puxar essa parte de baixo, aqui fica um impeller e aqui fica a filtragem, como é que funciona essa filtragem, é uma esponja, uma esponjezinha, ela vai fazer toda a filtragem mecânica e biológica, química não porque aqui não tem carvão ativado né, a menos que você queira limitar, cortar um pedacinho dela aqui e colocar um pouquinho de carvão, então você pode ver que é um filtro bem simples, não tem muito mistério, e como é que ele funciona, a água vai entrar por aqui, passar pela esponja e o motor vai jogar a água de volta por aqui, só que a gente não vai deixar dessa forma no aquário, o que a gente faz, se você quiser usar apenas dessa forma, você pode, você coloca aqui esse direcionador de água, e a água vai sair por aqui e a filtragem já está completa, caso você queira usar a oxigenação, aí você vai usar a mangueirinha de silicone que vem com ele, vai colocar aqui e vai usar essa outra pecinha, aqui na ponta dela, e aí você pode fazer assim, você coloca a mangueirinha aqui, a outra peça, você coloca aqui, essa aqui, ela é uma entrada de ar, essa entrada de ar, você pode ver ela tem um furinho aqui, e para não ficar fazendo muito barulho, você pode fechar, que ele serve como um meio de silenciar, e aí para a mangueira não ficar solta, ela vem com essa presilha também, então você pode colocar essa presilha aqui na mangueira e prender no fio, e aí ela fica para fora da superfície da água, agora vamos ver como é que ele fica funcionando dentro da água, então vamos lá, já estou aqui com o meu mini aquário, vou colocar o filtro aqui dentro para ver como é que ele vai funcionar, posicionar a ventosa, o filtro totalmente submerso, e vou ligar na tomada, você vê que inicialmente ele vai jogar um pouco de bolha de ar, isso é normal, com o tempo ele vai sair, pode ver que já diminuiu, e com isso ele vai apenas fazer a filtragem e a circulação da água, esse filtro tem 300 litros hora, o que acontece? a gente costuma recomendar uma filtragem que seja no mínimo 5 vezes o volume do aquário, então seria por volta, ele seria indicado por volta de um aquário para 60 litros, apesar de que particularmente eu prefiro dobrar essa capacidade, então recomendaria que seja utilizado em um aquário de no máximo 30 litros, que seria 10 vezes o volume da capacidade, então agora vamos ver como é que funciona com essa mangueira, agora vejam só, quando nós colocamos a mangueirinha, ele puxa o ar da superfície e faz o arejamento, isso não é obrigatório, é apenas se você quiser que ele jogue oxigênio, ele vai oxigenar das duas formas, tanto com e sem a mangueirinha, ok? então pessoal é isso, tá? se tiver alguma dúvida deixe nos comentários, se inscreva no canal, dê um like aí e até o próximo vídeo, obrigado! Obrigado!